Eu sou mãe, me coloco no lugar da mãe da Eduarda e eu só quero justiça, gente, porque hoje foi a Maria Eduarda, amanhã pode ser outras pessoas que não tem nada a ver, tá perdendo a vida e eu só quero justiça. A gente pede que a Duda não seja esquecida, não seja somente uma notícia, mas que a justiça seja feita. Aqui no velório da Maria Eduarda, vários amigos e parentes se reuniram para prestar as últimas homenagens, todos indignados, já que a menina de apenas 5 anos morreu por causa de uma briga de gangues. A gente está vivendo na expansão com medo, as nossas crianças não podem mais brincar na rua, até mesmo para a gente levar nossas crianças na escola, está arriscado, porque para esses bandidos não tem mais hora, não tem mais lugar, eles simplesmente não tem mais respeito por ninguém. A Maíra é a professora da Duda, ela teve aula com você e logo em seguida ela foi assassinada, como é que foi esse último dia dela? Foi um dia normal, um dia como os outros, brincou, se divertiu, a comunidade escolar toda está extremamente abalada, desolada, para falar a verdade. Dentro da nossa limitação de professor, a gente tenta passar a mensagem de que eles podem ter uma vida melhor, que eles podem se salvar através da educação. É uma luta constante da gente contra essa violência que eles vivem dia a dia. A Larissa era coleguinha dela de sala. Ela brincava comigo todo dia lá na escola, aí minha irmã me falou, aí eu vi que era a Duda lá na foto da escola e chorei. Na hora que foi para entrar na aula, ontem fizeram oração, as mães, e as crianças choraram muito, ficaram muito abaladas, estão tudo abaladas. Agora resta saudade, né? E orar pela família, pedir a Deus com o forte coração de cada um deles.